A realização deste evento tem a ver com que, como todos nós sabemos, vamos adquirir, aliás, já adquirimos, só falta vir, já fizemos em comenda, uma carrinha para pessoas com mobilidade reduzida. Já fizemos a festa, mas não chega. E a venda deste produto é para essa ajuda e temos aí em mente também o espetáculo que depois iremos falar convosco, com os jovens também, para conseguirmos chegar ao objetivo. O objetivo que é conseguirmos a carrinha com os custos menores possíveis. Não podia também deixar de agradecer ao senhor vereador da área social do município, ao programa Realidade, que fez a montagem das fotografias e que nos ajudou também em termos técnicos nesta exposição. Também à graça, dona Leonor, e à pessoa mais importante que não está cá hoje, deve estar a chegar a Luanda neste momento, vai fazer fotografia para Angola, e é a Susana Valério, que também já nos ajudou o ano passado e foi ele a fotógrafa. É muito gratificante para o município, quando tem um programa de melhor idade, e que se estende por 12 salas no concelho, tem uma cobertura de 100% do concelho, e que a essência do programa é para que as pessoas não estejam em casa, tirá-los do isolamento, dá-lhes a matividade, mas aqui neste caso, guerreiras, e pelo bom exemplo, têm extravasado e têm ultrapassado todas essas expectativas. E isso acontece porque tem um conjunto de coisas que são primordiais. Por já, a animadora é uma pessoa bastante ativa e sempre descontente com o que tem a querer sempre mais, tem feito ações muito importantes. O ano passado já fez uma ação, também de fotografia, que quando mostrou no telemóvel, era, eu tenho aqui uma coisa que estava para o serviço. E eu quando vi um conjunto de fotografias que foram apresentadas o ano passado, o senhor quer dizer, uma coisa que é muito importante, que é bem precioso, é que nós podemos fazer uma excelente exposição e pode sair daí algo de importante. E ontem passado assim se fez e acho que ela este ano superou ainda mais essa expectativa. Por isso, em relação aos desafios que são solicitados a esta associação e naquilo que se refere aos apoios que aquele município dá a cada uma das associações, ouvimos falar aqui que o socorro guerreiro tem a pretensão de adquirir uma carrinha com uma plataforma que faz falta. Como todos sabem, de facto, já se fez uma festa em que houve resultados positivos, mas não chega para custear essa despesa dessa carrinha. É natural que o município não se vai desassociar e vai também apoiar aqui a decisão dessa carrinha. Certamente não vai ser aquilo que possa ser pretendido ou a totalidade, mas vai estar presente e não pode deixar apoiar esta associação, tanto feito por esta comunidade.